Saudações elementarianas. Então agora nós vamos resolver aí, num vídeo só, os oito primeiros exercícios sobre calor latente e mudança de estado físico da matéria, beleza? Então acompanha a leitura aí pra gente poder resolver um por um, certo? Show! Na questão número um diz o seguinte, ó. Considere os fenômenos cotidianos apresentados a seguir. Uma bolinha de naftalina, esquecida no guarda-roupas, um pote contendo água colocada no congelador, uma toalha molhada estendida no varal, o derretimento de uma bola de sorvete. Aqui tá escrito boia, mas é bola, tá? Beleza? Bom, supondo que cada caso seja observado por tempo bastante para que todos evidenciem alterações na matéria, marque a opção que relaciona corretamente o fenômeno ao nome da mudança de estado físico. Então você tem aqui os fenômenos específicos, né? Então vamos analisar uma por uma pra ver do que se trata, tá? Uma bolinha de naftalina, esquecida no guarda-roupas. Ora, primeiro você tem que saber o que é uma bolinha de naftalina. Naftalina é uma bola sólida, certo? É uma bolinha sólida branca feita dessa substância naftalina e ela é utilizada nos guarda-roupas para poder afastar insetos ou traça que possa furar a roupa ou qualquer coisa assim do tipo. E evitar também mofo nas roupas, tá? Então ela vai do estado sólido para o gás, para o vapor. Então aqui a gente está se tratando de sublimação, tá? Então aqui trata-se da sublimação, certo? Ele vai do sólido para o vapor, beleza? 2. Um pote contendo água colocado no congelador. Bom, quando você bota água no congelador, você quer que ele solidifique, certo? Então aqui trata-se da solidificação, beleza? Tranquilo? 3. Uma toalha molhada estendida no varal. Bom, quando você bota uma toalha molhada estendida no varal, você quer que essa água evapore. Então aqui você tem a evaporação, certo? E 4. O derretimento de uma bola de sorvete. Ora, se ela está derretendo, ela está indo de uma posição sólida para uma posição líquida, certo? Então aqui você tem a fusão. Show? E aí analisando, ó. Número 1, sublimação. Quais são as opções que tem sublimação? Letra B e letra D, certo? Então 1, sublimação. Só tem esse 2, solidificação. Bom, dos dois, o que tem solidificação como item 2, é a letra D de dado. Então aqui, ó. A resposta correta da número 1 é a letra D de dado. Show? Espero que você tenha compreendido. Vamos para o próximo. Questão de número 2. Ih, ficou meio grande aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco. Questão de número 2. Considere uma certa quantidade de água inicialmente no estado sólido. Tá? Aquecendo gradativamente, de forma homogênea, toda essa quantidade de água, ela passa para o estado líquido e, mantendo-se o mesmo regime de aquecimento, vamos botar aqui, ó. A mesma passa do estado líquido para o gasoso. Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos e sobre os processos de mudança do estado físico, pode-se afirmar que letra A. O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão? Sim. Está correto. Então, a princípio, a letra A é a resposta correta, tá? Vamos botar aqui, ó. Então, a letra A está correta já de cara. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, tá? O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação? Então, é errado, tá? Por quê? Embora a gente compreenda que do sólido para o líquido, você rola um processo onde o material se liquefaz, o nome correto da mudança é fusão, tá? Não liquefação. Então, por quê? Porque se você parar para pensar, do sólido, perdão, do vapor para o líquido, você também poderia chamar de liquefação. Então, não tem como você dizer de onde está indo, se eu só chamar de liquefação. Na fusão, a gente sabe com certeza que veio do sólido para o líquido e não do vapor para o líquido, beleza? Show. Letra C. A densidade da água no estado sólido é maior que no estado líquido? Errado também, tá? O gelo, quando ele se forma, ele se forma criando vários bolsões de ar em seu interior. Então, se você reparar, o bloco de gelo boia dentro da água, né? Ele boia dentro de um refrigerante ou qualquer coisa assim. Isso indica que a densidade dele é menor, tá? E não maior, certo? Se fosse maior, ele ia afundar. Ele não ia ficar boiando na superfície, ok? Letra D. O processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se condensação. Errado também. Você sabe que esse é o processo inverso, tá? Quando ele vai do gasoso para o líquido é que ele condensa, ok? E por último, no processo de mudança. Aqui está tudo errado, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. Ó. Na verdade, no processo de mudança do estado sólido para o estado líquido, a água perde calor negativo. É o contrário, tá? Por exemplo, para um cubo de gelo virar líquido, ele precisa receber calor e não perder, tá? Então, a letra E aí está incorreta. Espero que você tenha compreendido. Então, a resposta certa aqui de todas as opções é a letra A mesmo. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Se liga só. Observe o diagrama das mudanças de estado físico da matéria representado abaixo. Assinale a opção que apresenta o fenômeno correspondente às letras A, B, C e D nesta ordem. E aqui está faltando um diagramazinho, tá? Das mudanças de estado físico. Então, vamos desconsiderar essa questão, tá? Faltou aí a imagem, mas aqui a resposta seria a letra C, tá? Show. É um diagramazinho onde tem os blocos. Vamos pular para a próxima. Questão de número 4. Opa, deixa eu diminuir aqui. Bom, com relação aos três processos de propagação de calor, condução, convecção e irradiação, propagação de calor. Assinale a opção correta. Letra A. O processo de condução ocorre apenas nos líquidos e gases? Errado, né, pessoal? Ela acontece nos sólidos também, certo? Letra B. O processo de convecção ocorre apenas nos sólidos? Errado, né, pessoal? Você não tem convecção em materiais sólidos, tá? Letra C. A propagação de calor por irradiação é o único dos três processos que pode ocorrer no ar atmosférico? Errado também, né, pessoal? Você pode ter no ar atmosférico também, você pode ter um outro processo aí de propagação, certo? Você pode ter aí a convecção, certo? Letra D. No processo de convecção ocorre o movimento das moléculas formando correntes de convecção? Isso, correto. Essa aqui é a opção correta, tá? Letra D de dado. Então a letra D é a opção correta. E vamos ver aqui a letra E, por desencargo. O calor do Sol propaga-se no espaço pelo processo de condução até atingir a atmosfera terrestre e ser absorvido pelos corpos. Errado, tá, pessoal? Aqui seria por irradiação, tá? O calor propaga-se no espaço pelo processo de irradiação. Show? Então aqui a resposta correta mesmo é a letra D de dado. Show de bola, pessoal? Beleza. Vamos para a próxima. Então, ó, questão de número 5. Na questão 5 diz o seguinte, ó. O comportamento do ser humano se transformou no momento em que dominou o fogo e obteve luz para iluminar a escuridão. Show? E calor para aquecer os dias frios e espantar os animais predadores. Sobre o homem na pré-história sentado à beira de uma fogueira, foram feitas as seguintes afirmações. 1. O calor chega até ele por condução? É, errado, tá? Bom, a gente vai analisar essas opções e ele quer saber qual opção que apresenta as afirmativas erradas, tá? Então ele quer saber aqui, ó, afirmativas incorretas, tá? E não as corretas, ok? Presta atenção nessa pegadinha aí, tá? Então a número 1 a gente já sabe que está errada. Show? 2. A fumaça da fogueira sobe por correntes de convecção? Sim, correto, tá? 3. A luz do fogo é uma onda eletromagnética? Sim, correto. E 4. O calor da fogueira tem uma temperatura muito alta? Não, errado, tá? O calor da fogueira não tem uma temperatura muito alta. O calor é a transmissão da energia térmica de um lado para o outro, tudo bem? Então, ó, as opções onde as alternativas estão incorretas, né, é a 1 e a 4. Logo, a nossa afirmativa, a opção que apresenta afirmativas incorretas aqui será a letra D de dado. Beleza, pessoal? Meio confuso, né, mas a ideia é essa mesmo. Você analisar as opções incorretas, tá? Show de bola? Então vamos para a próxima. Questão de número 6. Assinale falso ou verdadeiro em cada afirmativa? Então vamos lá, ó. Ele quer saber aqui. A água pode evaporar a uma temperatura menor do que 100 graus? Sim, é verdadeiro. Certo? A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve ser a absorção de energia da pele pelo líquido? Cara, eu falei verdadeiro e escrevi falso, né? É verdadeiro. Na segunda opção, também é verdadeiro, tá? A água, inclusive, o líquido vai evaporar absorvendo energia e isso vai te dar a sensação de frio na pele, tá? E por último, a velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa? Falso, tá? Aqui sim, eu vou botar o falso. A velocidade de evaporação vai depender, sim, da pressão externa, tá? Se você tiver uma pressão mais alta, a água vai evaporar a uma velocidade menor. Tudo bem? Então, ó, a opção correta aqui vai ser a letra A, certo? A sequência correta vai ser VVF. Show de bola, pessoal? Beleza? Espero que você tenha compreendido. Até aí, tudo bem? Então, vamos para a próxima. Show, pessoal? Tudo bem? Então, ó, se você não entender essa última parte aqui, ó, na parte onde está falsa, tá? Dependendo da pressão externa, você vai aumentar a velocidade da evaporação ou diminuir a velocidade. Então, por exemplo, se eu aumento a pressão externa, isso significa que a temperatura vai aumentar e aí, se eu aumento a temperatura, né, obviamente a água vai evaporar em uma velocidade maior. E se eu diminuir a pressão, a temperatura também vai diminuir e aí, obviamente, a água vai evaporar em uma velocidade mais baixa, tá? Então, por isso que a opção 3 ali é falsa. Vamos para a próxima. Questão de número 7. Na questão a seguir, assinale a afirmativa incorreta. Então, novamente, olha que é a opção errada, tá? Todos os materiais expandem-se quando aquecidos? Não. Então, você tem aí os plásticos, né? Os plásticos, quando você esquenta ele, ele encolhe, ele não expande. Então, provavelmente, essa aqui já é a opção certa. Nós vamos analisar as outras, tá? A temperatura de fusão de uma substância depende da pressão? Sim, correto. Durante uma mudança de fase, a temperatura permanece constante? Sim, correto de novo, tá? O calor latente, ele é a quantidade de energia necessária para mudar de estado físico sem que você mude a temperatura. E letra D. A temperatura em que a água ferve depende da pressão? Sim, com certeza, tá? A gente viu isso lá na análise do diagrama de fases, certo? Então, a opção aqui, a alternativa, onde tem uma afirmativa errada é a letra A. Show de bola? Então, vamos para a próxima. E aí, por último, questão de número 8. Diz o seguinte. Sobre as mudanças de fase da matéria, assinale a alternativa incorreta. Então, novamente, a alternativa que está errada, tá? Letra A. A pressão externa a qual uma substância submetida interfere em sua mudança de fase? Sim, com certeza. A gente viu lá no diagrama de fase, né? Que você tem uma influência da pressão externa. Letra B. O aumento da superfície livre ocupada por um líquido favorece a sua evaporação? Com certeza. Quanto mais exposto o líquido estiver, maior a superfície de contato com o meio externo. Então, isso favorece a sua evaporação, tá? Letra C. A velocidade em que uma substância evapora depende de sua temperatura? Sim, né? Com certeza. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa velocidade de evaporação. Então, por eliminação, a última provavelmente é incorreta, certo? O fato de uma substância em estado líquido estar em ambiente fechado ou aberto não interfere em sua evaporação? Errado, tá? Com certeza. Se você está com o líquido em um ambiente fechado, isso vai interferir na sua evaporação. Quantos líquidos na sua casa você não mantém o pote fechado para ele não evaporar? Você tem aí a acetona, né? Que as mulheres usam para tirar esmalte de unha. Você tem que manter o vidro fechado, certo? Para você não perder a acetona toda, tá? Então, é só um exemplo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aí todas as opções. Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários, ok? Então, um grande abraço e vamos para a próxima.